E fala galera, beleza? VJ Play Sinária para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estou trazendo pra vocês Um vídeo aqui muito legal De FIFA 2022 Em comemoração aos 12 mil inscritos Então sim, bora pro vídeo que tá muito legal Bora lá galera, sim, bora aqui na partida O Eu Clássico vai começar E eu coloquei nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, simplesmente ele Aqui para a gente E ele já começou errando um gol Que dava pra todo mundo acertar É, ele não é todo mundo Acabaram de descobrir isso Então bora lá Vamos ver com o Vini Malvadeza Dribre Só que não Pedri Bora lá galera Então vamos começar a palhaçada com o Cristiano Ronaldo Não, Vini Malvadeza Bora com o Papai Cris então Brincadeira A palhaçada Tudo começou E o Estante Já vai deixando aquele like E se inscreve no canal Então bora lá né galera Eu estou muito bom aqui Eu melhorei muito no FIFA também Como vocês melhoraram No joinha Então explode o dedo aí no like E não foi nada Eu não vou tomar a bola dele Porque eu não quero tomar cartão agora Vou enrolar muito pra pegar o meu cartão Porque eu ainda quero fazer mais falta Rápido Que drible Belo drible Que drible É um moço muito chato Ah, mas isso aí não conta Ah, não Só quando eu pego na bola Só quando eu pego na bola Ué, ele Isso foi muito sus Cara Não acredito nem que eu fale isso Mas sem perder o controle da partida Perde a posse de bola o Barcelona E só pra campo pra ele jogar Senhora que goleço Do Papai Cris Outro dele galera Será que foi outro do Papai Cris? Bora lá galera Dois do Cristiano Ronaldo galera Simplesmente Dois do Papai Cris Pra que ele já consiga o famoso hat-trick dele Eita Toni Kroos Bola pro Hazard Tira a corta O cruzamento Afasta o perigo Uma amiga Mandou por cima Quero ver Se eu queria tocar Pro Benzema Ser muito forte Entrada precisa da hora certa Pra ficar com ela Bora lá galera Jordi Alba Eita Eita É com calma Que ele é um pedre Que ele é um pedre Que ele é um pedre Era pra ser Mbappe Mas aí eu criei uma nova música Que ele é um pedre Apenas mais Que ele é um pedre Que ele é um pedre Apenas mais O que ele é um pedre Seja Eita Que ele é um pedre Ou, era pra ser minha bola Você tá me ladriando Você tá me botando pra baixo Você tá na perna Respeito muito o Alaba Meiyang Que isso? Papai Crimes Isso é um cú Tô zoando, é o melhor do mundo Papai Crimes Na minha opinião O Neymar O Cristiano Ronaldo São um dos melhores Olha, o Rodrigo Também, o Hendrik Quem mais? O Lucas Mundo O Cristiano Ronaldo O Mbappé Yuri Albert Yuri Albert Do Corinthians Aí você me quebra Melhor do mundo O Conecross muito bom também Hazard O Conecross muito bom também E o Dornowski Várias pessoas são Nossa, tem gente demais Que bomba do papai Crimes Que bomba do papai Crimes Nossa, Cazeneiro Ó, pra mim Pra mim O Cazé também O Cazé também O Cazé também é o melhor do mundo Sérgio Busquets O Cazé também é o melhor do mundo Dá pra sair o contra-ataque O Barcelona perde a bola Caramba Faz outro gol Em mim Não, por favor É isso Cortou A Finalização Foi nada Foi nada Cartão vermelho Sem cartão Graças a Deus Eu amo esse juízo O juízo é meu Caramba Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Ai, não, hein Ai, não, viu Ai, Tony Cros Ai, Tony Cros Ai, Tony Cros Ai Isso ele quebra, velho Isso assim Bola É muita despreza Pra mim Preciso fazer mais gols Pra demorar mais Dá cartão Por favor Graças a Deus Não me deram cartão Ah, não vou deixar sem me dribar Mas nunca Pô, mas aí Você tá me tirando Pra buscar a virada Tudo igual Novamente Jogo parelho Apertado Frenético Ah, não Vini Destreza Qual foi, cara? Vamos ter mais um minuto de jogo Vini Destreza Meu Deus Que isso Vini Destreza Não, por favor Não desempata Esse bagulho Já passou o tempo Juizão Olha isso Cara Se você Quer dar Se você 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Tente respeitar meu Karim Benzema. E pena me demorou meu Augusto Karim Benzema. Que pena do Benzema. Torcer o pé não foi pra lá. Quanto equilíbrio. Tudo igual novamente. Oh, tenho dó do PSG. Eles não ganharam nenhuma tipos. Busquets. Deion. Nenhum Fifa vai ganhar. Corta o passe. Para o ataque adversário. CR7 bateu. Gol. O Jeijão receba. Vai roubar pra mim de novo. Nossa. Perder na voz aqui na gravação. Que isso. Juizão. Perder na voz aqui. Caramba. Eu só vou deixar pro Caio Ribeiro falar pra mim né. Vou lá no Caio Ribeiro falar pra mim. Vou deixar. Poxa. Foi nada. Te canetei. Te canetei. A Juizinho. Puxa. Olha o Karim Benzema. Se não envolveu nas redes. Cristiano Ronaldo. Defende o gol. Isso o Ter Stegen. Que isso Ter Stegen. Que isso Ter Stegen. Que pena do teste Ter Stegen. Que pena do teste Ter Stegen. Toma 5 gols. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Fica. Colocado para a Copa. Dembele. O Zimane. Dembele. As crianças. Tem isso pra Manu. Pedrinho. Inícios destreza. Ah não foi aí. Impedimento. O Pedri. Ele é muito rebaixado. Imagina o Messi. Dembele. Dembele. Fora que o Messi é o melhor do mundo. Ele tá tudo bem. Vai puxando o ataque. O Messi é o melhor do mundo. Começa. Que dificil. Não dá pra welver. Ah graças a Deus. Se fosse o Fluminense Lula. É Islamic a carta. Pobre. O selo. O goleiro pega. . E evita a batida de falta pro fundo do gol. A falta foi bem cobrada. Foi uma ótima defesa. Cristiano Ronaldo. O Carinho. Mezinho. Ahhhh. Vem Foi falta, mas o árbitro deu a vantagem Segue com o Barça Casemiro falha na marcação Vem o gol Carrinho perigoso, sem falta na área Olha isso Ah, não sei lá Não foi nada Olha isso Que bomba, né? Que bom tipo foi esse Ah, não Nossa senhora Sim Tem alteração da etapa final Estão atrás, querem a reação Vamos ver Passou de passagem Recuperação, tem a posse Improximante como eu acho que o Barcelona é bom e ruim A gente tem aí 15 minutos Com o Barcelona dominando o jogo O time está mostrando Que tem Ai, não foi nada Nossa, o Eleni Então já espacou por uns 40 minutos Errou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro A área de gemã Interceptação precisa, precisa Tá com espaço pra avançar, olha Que isso, Tersteguen Que isso, Tersteguen Pode botar como gol aí pro goleirão Vilani, que defesaça Militão Já passou de passagem Essa senhora, Tersteguen Deixa entrar Essa senhora, deixa entrar Acaba quase Vem, então não, chapa Isso Que tem Carinho Benzema Quero tentar pelo menos um 9 ou 10 Será que eu consigo? Três gols em Sete gols Sete gols Sete gols Sete gols Não, não sei o que é tanto esse gols Memphis Depay está partindo pro gol Não, não durou O ataque Eles perdem a bola Olha a chance do contra-ataque Ah, vai impedir sua avó Impedir sua avó lá de queimar o fogão Olha o corredor por ali Não acredito em ter Defesa espetacular Foi essa Defendeu Sobrou rebote É delícia Velocidade linda Não, não Não foi impedir? Não foi impedir? Ah, então tá bom Mais dois minutinhos de jogo Daquilo Que segura Que segura Boa bola na enfiada Que isso? Não deu em nada esse ataque Acabou Acabou sim Beleza galera Ganhamos aí 8x4 O dobro, exato Conseguindo bater a meta, falou e fui Espero que vocês tenham gostado Sem mais delongas já deixa o like Até o azar